Música Depois de quase duas horas de caminhada, sua previsão estava certa né Tomás? É, a gente fez uma previsão aí de uma hora e meia e eu acho que é isso mesmo que gasta Paramos meia hora, 40 minutos para gravar né? É uma hora, uma hora e dez, mas tem que ter disposição Chegar na Serra do Curral e andar é mais fácil, na Serra da Piedade também Agora aqui tem que ter disposição, não é isso? Mas vale a pena a caminhada aí viu, é muito bonita a vista aqui em cima Eu acho que é melhor o cara vir e ficar lá no hotel de garapês Que aí fica sábado, vem aqui e descansa no domingo Eu acho melhor também pegar um final de semana Que aí no sábado faz a caminhada e no domingo descansa aí O visual é fantástico, aqui a gente está vendo ao lado de garapé Lá na frente já é Matheus e Leme, tem um monte de cidade dividindo aqui Qual represa que é aquela ali Tomás? Aquela represa é a de Serra Azul E do lado de lá já é Brumadinho né? Isso mesmo, do lado de lá já é Brumadinho, Rio Manso Agora uma coisa me chamou atenção, nós falamos lá embaixo Que o vice-prefeito NEM garantiu que a serra aqui estava protegida Só que a gente está vendo alguns vestígios de mineração né? Isso mesmo, pode ver ao redor aí que já tem várias áreas exploradas Então ó, prefeitura de garapé, ministério público Vamos olhar porque ó, a mineração está chegando Tem muito lugar para minerar gente Agora não na serra aqui, perto da Pedra Grande Porque aqui é o ponto turístico de garapé de Minas, da região metropolitana Nós estamos a 1.450 metros Então, andamos pra caramba né? É muita coisa, é muito chão E só a gente da aviação Cipó, da TV Alteróis, temos essa disposição Você já viu alguém Tomás, de outra emissora? Repórter, apresentador, equipe técnica, subia esse tanto aqui? Não, nunca vi não, tem que tirar o chapéu pra vocês aí Então vamos tirar o chapéu mesmo Tomás Principalmente pra minha equipe, Naldinho, Jorge, o Cupinho A turma aqui com eles também, não tem tempo ruim E a gente vai ficar aqui ó, curtindo esse visual Vocês hoje conheceram com a gente A Serra da Piedade, a Serra do Curral E a de garapé em alta definição Um dos primeiros programas de Minas Gerais A transmitir em HD pra vocês As mais belas imagens do nosso estado Vale a pena o esforço, não vale Tomás? Totalmente Agora nós vamos lá pra até garapé, vamos passar, piscininha E relaxar, porque hoje não dá pra fazer mais nada não É, hoje, na televisão aí, não espera a gente não Que nós só voltamos amanhã Viação Cipó Sustentável Oferecimento Samarco Desenvolvimento com envolvimento O Cipó Sustentável hoje vai discutir a relação no trânsito Vamos destacar motos e ônibus Imaginem se cada motoqueiro ou cada passageiro de ônibus Estivesse em um carro de passeio sozinho O trânsito seria muito pior Vamos ver também o que uma cidade grande pode fazer Pra evitar o caos no futuro Vamos conversar com muita gente Para sabermos se é possível Transformar tanta agitação Em algo mais sustentável O transporte coletivo Nas cidades de médio e grande porte Belo Horizonte, no caso, é uma cidade de grande porte Já aí com 2 milhões e 400 mil habitantes na cidade E já chegando a quase 5 milhões na região metropolitana Não, vamos falar, não se desloca, não se movimenta nessas cidades Se não tiver um transporte coletivo de qualidade Ou seja, que satisfaça aí as necessidades da população Um dos maiores fatores que vem atrapalhar a nossa viagem É a questão da falta de educação no trânsito mesmo Que eu acho que é uma questão que, hoje em dia Por estar tão complexo o trânsito E os passageiros esquecendo aquilo que aprendem Em dar preferência, em respeitar as leis de trânsito Estão te maltratando por dinheiro Eu acho que a cidade não está comportando mais com o fluxo de veículos Então, assim, dependendo do horário de trabalho que você pega Você tem que se programar, tipo, duas horas antes Para poder sair de casa Passa é muito pouco para carro e ônibus E tem uma via só para ônibus e só para carro As motos de Belo Horizonte têm crescido muito Igual ao carro O carro nos últimos 10 anos cresceu 100% Ou seja, dobrou A moto tem um crescimento muito maior Hoje a gente está aí em torno de 400 mil motos Ou seja, está se crescendo Uma evolução muito grande Todo mundo apressado com o seu dia a dia E acaba que um desrespeita o outro tendo a cidade Todos os motociclistas Como o motorista do carro Tem que respeitar, vamos falar, as regras de trânsito Se cada um fizer a sua parte E respeitar mais um pouco Eu acho que tudo flui melhor Se haver uma cooperação Tanto dos órgãos gerenciadores Como de passageiros Como do transporte público coletivo mesmo Eu acho que tudo flui melhor sim Ah, está melhorando Eu acho que está melhorando Vocês viram que as opiniões são divergentes Tem gente que acha que o trânsito está bom Outras ruins Tem gente que acha que o trânsito está melhorando Outras que ele está piorando Mas algumas conclusões a gente tem como certas É preciso investir nos transportes coletivos É necessário que cada cidadão Se esforce um pouco mais Andando a pé ou de bicicleta Para aliviar as ruas Só assim e com uma dose de educação E outra de respeito A gente vai conseguir evitar o caos no futuro Na semana que vem A aviação se pode discutir outro assunto Que pode tornar o planeta mais sustentável Samarco 35 anos Tão importante quanto a Samarco na vida das pessoas São as pessoas na vida da Samarco Imagine um paraíso Agora coloque-o em Porto Seguro De frente para o mar Com restaurante internacional Com jantares temáticos Junte a este paraíso Apartamentos com TV Ar-condicionado Frigobar e cama box Área de lazer com piscinas Toboágua Sala de jogos E muito mais Você está no Bosque do Porto Praia Hotel Que tem tudo Para tornar sua estadia aqui inesquecível Quando vier a Porto Seguro pela CVC Escolha o Bosque do Porto Praia Hotel A partir de agora A gente soca o monitor E quem vai nos acompanhar é o Paulo Tudo bom Paulo? Tudo bem Tranquilo? Joia E você já é artista né? Aparecemos aí Tem um vídeo exposto Embaixo lá né Passando as orientações pessoal Para fazer uma caminhada com segurança Então vocês estão vendo aí mais De um vídeo Que a gente assiste logo Que chega ao parque né E o Paulo está passando ali As informações principais Para a gente seguir viagem Como protetor solar Muita água E disposição Porque tem muita trilha aí pela frente né? Com certeza Vamos então para o próximo mirante? Vamos lá É o número 4 Isso, o número 4 Vamos lá Aqui Toledo E esse aqui é o mirante Pampulha Dá para ver a Pampulha daqui? Dá Não tem jeito não Pampulha lá na frente E o Mineirão Aquela lagoa lá Isso O Mineirão é aquela obra lá Aquela terra que está sendo levantada lá Isso Que legal cara Dá para ver A Pampulha É fantástico o visual Gente E a gente percebe Paulo Que é um passeio diferente Tem o guarda-corpo Nas partes mais íngremes né? Certo E a pessoa tem que ter cuidado Tem E eu fico pensando É guarda-corpo no parque inteiro Deve ter dado um trabalho Colocar isso hein? O pessoal aqui Veio com concreto Veio com tudo aqui Até a parte da seia Nas costas Nas costas É porque não tem acesso Igual nós viemos aí Você viu caminhando Aqui não chega mais carro Caminhão nada Parabéns aí aos operários Que fizeram essa obra Diferente Na região metropolitana Aqui então a gente já enxerga Um outro mirante né? Que é o número 5 Isso É aquele ali? Justamente E vai até qual número? Vai até o 10 Mirante 10 É interessante ressaltar Que na hora que termina Lá no parque das Mangabeiras Depois de 2 horas de caminhada 2 horas e meia Tem um ônibus Para trazer os turistas de volta Trazer os visitantes novamente Hoje a aviação Cipó Está fazendo uma viagem Nas altitudes metropolitanas É a Serra da Piedade Com mais de 1.700 metros A Serra de Garapé Com quase 1.500 E aqui que vai variando Dos 1.300 Até o ponto mais alto Qualquer? E o 380 É ali em cima Ah então está fácil de chegar Certinho Então vamos caminhar mais um pouco Vamos aproveitar E você Depois da aviação Cipó Saia de casa e curta Porque está pertinho gente O centro de Belo Horizonte Está lindo né Paulo? É É muito fácil conhecer Minas Gerais E Belo Horizonte Tem belezas fantásticas Que você conhece com a gente E também pessoalmente Vamos andar mais um pouco? Vamos lá Vamos andar e caminhar Está boa A prosa está boa O lugar é bonito Vocês estão vendo aí A gente subindo Várias serras Aqui de Garapé A Serra do Curral A Serra da Piedade E agora eu estou aqui No hotel em Garapé Para dar aquela relaxada Uma pescadinha E fazer a receita também Estou aqui com o Raimundo Tudo bom Raimundo? Tudo bem Toledo? Como é que está o hotel aí meu filho? Está ótimo Toledo Esperando os amigos aí Para vir conhecer aqui O novo lago Que nós construímos aqui É você fez ano passado E ele agora encheu Ficou bonito né? Está cheio de tilapé Viu Toledo? Vamos pescar uma para a receita? Vamos pegar? Vamos E o hotel também Está como sempre bonito Florido Aqueles quartos agradáveis De madeira Rústicos Então aqui tem opção Para todo mundo né? Tem agradado aqui a todos Viu Toledo? Todos que vêm aqui E tem ficado feliz daqui E o bom é que aqui Está só 40 quilômetros De Belo Horizonte Pertinho Uma fazenda dessa gente Grudada na capital Agora Raimundo Qual o prato Nós vamos fazer hoje? Esse é o tilapia Moda e garapés Então você vai fazer Uma tilapia bem diferente É uma maravilha Viu Toledo? Fica bom viu? Então anote aí Os ingredientes Da receita de hoje E torça para a gente pegar Né Raimundo? Tem que pegar Nós vamos pegar Nós vamos pegar Essa tilapia aqui Para fazer para vocês Anote aí O que você precisa Para fazer O prato de hoje Da aviação Cipó Eu vou pescando aqui Com a Raimundo Com fé né Raimundo? Isso Vou pedir adeus aqui Para me pegar um peixe Bem grande Para não ser preciso Dimentir viu? Ó Pegou Pegou Raimundo? Uma tilapia De 700 gramas Coentro a gosto Salsinha a gosto Sete dentes de alho Uma cebola cortada em rodelas Cebolinha a gosto Quatro claras de ovos 50 gramas de pimenta calabresa 1 kg de sal grosso Vocês já viram Como é fácil Chegar aqui A Serra da Piedade Bem no topo A gente tem A herbida Que é a igreja antiga A Serra da Piedade Tem uma história Muito ligada A fundação E a formação Do Estado de Minas Gerais E quem vai contar Isso para a gente É o Padre Carlos O senhor está bom? Com certeza Tudo bem Meu caro Toledo A Serra da Piedade Esta magnífica Arquitetura divina Tudo é que começou Com o Fidalgo português Antônio da Silva Bracarena Que veio A esta montanha No coração de Minas Gerais E aqui Por dedicação E devoção Construiu Esta belíssima Ermida Dedicada A Nossa Senhora Da Piedade Quanto que foi isso Padre? É datado Desde o século XVIII Que a gente não conseguiu Que a gente não conseguiu